Olá internautas, estamos iniciando mais uma edição do JMV Notícias, um programa da JMV TV, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Recomende a seus amigos o acesso www.jmv.tv.br. JMV Notícias, sempre com informações, notícias, orientações, entrevistas, notícias, reportagens e também muitas notícias esportivas. JMV Notícias, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre neste horário. Aos sábados, às 15h, a Revista da Semana, um resumo dos principais acontecimentos de segunda, terça, quarta e quinta-feira. JMV Notícias Destaques de hoje. Presidente Luiz Inácio vai estar quarta-feira em Itajaí. Vem aí um novo e prolongado feriadão no final de semana. Mortes nas rodovias em Santa Catarina. Estão havendo problemas no Partido Democrata com a escolha de nomes pelo governador eleito, Raimundo Colombo, urnas eletrônicas sendo preparadas para as eleições segundo turno do próximo domingo em Santa Catarina. Saiba também algumas orientações sobre o segundo turno que vai acontecer domingo, dia 31. A Previsão do Tempo. Esportes com André Schroeder. Todos os detalhes do final de semana. Previsão do Tempo da JMV Notícias. Para amanhã, terça-feira. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Amanhã, terça-feira, temperatura máxima 27 graus, mínima 16 graus. Previsão para quarta-feira. Sol com muitas nuvens não chove. Temperatura máxima de quarta-feira 26 graus, mínima 13 graus. Previsão do Tempo para quinta-feira. Sol com algumas nuvens não chove. Previsão de temperatura 26 graus a máxima, 13 graus a mínima. A previsão indicava para sábado e domingo e também hoje ocorrências de chuvas, o que não aconteceu até o presente momento. É possível que a previsão de amanhã de chuva também não ocorra. Final de semana, com sete mortos nas rodovias do estado de Santa Catarina. No Vale do Itajaí foram, pelo menos, três mortes. A Polícia Militar Rodoviária de Vila Itoupava registrou morte de Renato César Seara na rodovia próximo a Guaramirim, quando dá colisão entre três veículos. Já na BR-470, em Daial, foram registrados acidentes pela Polícia Rodoviária Federal e uma morte. José Luiz Rodrigues, que residia na cidade de Timbó. Ele veio a óbito devido ao acidente. JMV Notícias sempre chegando com informações. Em rodeio, no final de semana, acidente com um ultraleve. Edson Gadotti caiu com equipamento próximo à Prefeitura, no centro da cidade. Ele recebeu ferimentos, foi encaminhado pelos bombeiros da União para o hospital, recebeu atendimento e, posteriormente, foi liberado. O ultraleve ficou parcialmente destruído. A FURB de Blumenau aprovou o primeiro curso de mestrado em Engenharia Florestal de Santa Catarina. O público-alvo são profissionais que atuam na produção florestal e também no ecossistema. Não esqueça, com este período de tempo seco, evite, quando transitar pelas rodovias, você que é motorista, de jogar pontas de cigarro no acostamento. Se você vai queimar ou incinerar algo, tome o máximo de cuidado para evitar que as chamas venham a se alastrar. Todo cuidado é pouco. Domingo, teremos eleições em segundo turno para governadores em diversos estados. E aqui em Santa Catarina, o segundo turno será apenas para a Presidência da República. Daqui a pouco, no JMV Notícias, você vai saber detalhes como se comportar e instruções para o segundo turno de domingo. Hoje, também tem o penúltimo debate dos candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff e José Serra, através da televisão. Será às 23 horas, logo mais à noite, através da Rede Record. Projeto estabelece que Santa Catarina poderia, no setor de turismo, aumentar, através de várias medidas, mais 60% de visitantes durante todo o ano. O que tem atraído os turistas à Santa Catarina são, principalmente, as praias do litoral, a região do Aparados da Serra, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, hotéis, fazenda, as belezas naturais do Vale do Itajaí, do Planalto Norte, região serrana e também do extremo oeste de Santa Catarina. Quizá este projeto, para aumentar o número de turistas, venha a sair do papel. Combater assaltos contra o comércio e, principalmente, também aumentar os efetivos policiais é a principal meta de Sérgio Medeiros, presidente reeleito da Federação dos CDLs de Santa Catarina. Ele também quer promover campanha para diminuir a carga tributária, quando, segundo ele, haveria mais movimento e mais emprego ainda no comércio. Amanhã, dia 26, dia 26, terça-feira, a soma de impostos arrecadados no Brasil vai chegar a R$ 1 trilhão. Você já imaginou a quantia de dinheiro que é R$ 1 trilhão? Amanhã, atingiremos este total com a arrecadação de impostos. Número bastante expressivo e que deveria estar contribuindo para ter melhorado a saúde, melhorado a educação, melhorado a segurança e também melhorado as rodovias, aqui em Santa Catarina, onde se promete a duplicação da BR-470 e da BR-280 e o término da duplicação da R$ 101 no trecho sul e nada acontece. Já estão acontecendo os primeiros desacertos entre os democratas, partido do governador eleito, Raimundo Colombo. A ala jovem dos democratas não aceita a participação no futuro governo de quem não contribuiu para a eleição de Raimundo, caso de Ubiratã Rezende. Depois do intervalo, mais informações.